Música Olá, o recado do blog hoje é sobre mais um episódio que gerou um clima ruim no Supremo Tribunal Federal. Já virou moda falar em crise no Supremo, o que não é bom. O presidente do tribunal, Joaquim Barbosa, mudou decisões dadas pelo vice Ricardo Lewandowski durante as férias de janeiro. A assessoria de Barbosa diz que ele agiu dentro da lei. Do lado de Lewandowski, a visão é outra. Discussão jurídica à parte, o fato é que Joaquim Barbosa tem agido com rigor em relação ao réu José Dirceu, que dá a ele argumento para acusar Barbosa de usar dois pesos e duas medidas. Barbosa preside um colegiado, deve ser o primeiro a buscar um melhor entendimento entre os onze ministros do Supremo. Mas devido ao temperamento e as suas convicções, acaba arrumando arrancar rabos no Supremo. Juízes são pessoas de carne e osso. É bom que haja debate, mas eles devem tomar cuidado para não ultrapassar limites. Tocar fogo no Supremo não vai ajudar Barbosa nem a justiça. Um pouco mais de moderação seria recomendável. O recado está dado. Tu sabia que tem BRB no plano piloto, Sobradinho, Planaltina, tem BRB em Itaguatinga, Samambaia, Guará, tem BRB na internet, no celular, no telefone, tem BRB até na esquina. Que esquina, velho? Brasília não tem esquina, não. Quem falou que só tem BRB em Brasília? O BRB tem mais de 48 mil terminais de autoatendimento por todo o Brasil. Sério? BRB, o banco de Brasília em todo o Brasil.